Olá, concurseiros e concurseiras! Sejam bem-vindos ao programa Perguntas Frequentes, onde desvendamos as principais dúvidas que rondam a mente dos estudantes que estão em busca da tão sonhada aprovação em concursos públicos. Hoje vamos abordar uma dúvida muito importante. Portadores de deficiência podem fazer concurso público? Vamos descobrir juntos. A resposta é sim. Pessoas com deficiência podem fazer concursos públicos. Inclusive, a legislação brasileira possui vários dispositivos legais para garantir um percentual de vagas para as pessoas com deficiência. O primeiro desses dispositivos foi a Lei 8.112, de 1990, que além de reproduzir a obrigatoriedade da realização de concurso público já prevista na Constituição, ainda previu os requisitos básicos para investidura em cargos públicos, entre elas a reserva de até 20% das vagas oferecidas no concurso para PCDs. Tal direito de reserva de vagas foi regulamentado pelo Decreto 3.298, de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência. O artigo 37 desse decreto assegura às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscreverem em concursos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as suas deficiências, reservando-lhes no mínimo 5% das vagas disponibilizadas no concurso. Já o Decreto 9.508, de 24 de setembro de 2018, reserva às pessoas com deficiência a percentual de cargos e de empregos públicos oferecidos em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito de administração pública federal, direta e indireta. Para conhecer melhor as regras de cada concurso, é necessário ler atentamente o edital, que é o documento que dispõe sobre cada detalhe da seleção. Então, se você é uma pessoa com deficiência e está se preparando para um concurso público, você tem o direito garantido por lei de concorrer a uma vaga desde que a deficiência não impeça o desempenho nas atribuições do cargo pretendido. E não é só isso. Uma cota é reservada para você, garantindo uma chance justa de competir em igualdade de condições. Para todos os concurseiros e concurseiras que tinham essa dúvida, espero que tenha ficado claro. Agora, o importante é seguir firme nos estudos, pois a dedicação e o esforço são fundamentais para alcançar o tão almejado cargo público. E lembre-se sempre, a inclusão é um direito de todos. E se você gostou desse programa, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio. Estamos aqui para ajudar vocês a alcançarem seus objetivos. Até o próximo e bons estudos!